Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje aqui no Rancho Bel Lar eu vou preparar uma linguiça assada na churrasqueira gente fica muito bom mesmo, vem comigo para o preparo dessa delícia para o preparo da receitinha de hoje você vai pegar a linguiça e vai fazer um corte aqui gente, faça um corte aqui você vai tirar a pelinha de dentro, olha só, tira tudo, tá ligado assim bom gente, agora eu tenho aqui um quilo de linguiça né que eu já destrinchei tudo e agora que eu vou adicionar um pouquinho de cebolinha ou de cebola picadinha ó e pimenta do reino, pimenta do reino a gosto, tá bom? vou adicionar também cheiro verde, tá, esse cheiro verde é peitinho e cebolinha, tá, que eu amo gente, peito e cebolinha vou colocar também um pouquinho de farinha de vidro que é para dar liga aqui a nossa linguiça e agora a gente é só misturar, tá bom? feito isso gente, você vai pegar o paletinho de madeira, pegar uma porçãozinha aqui ó, tá, vai colocar aqui, vai dar uma leve apertadinha aí você faz a quantidade que você quiser né, o tamanho que você quiser colocar nos paletinhos eu vou terminar aqui e já volto com vocês, tá bom? bom queridos, agora eu coloquei aqui a linguiça, o espetinho para assar aqui na minha churrasqueira olha só gente, e sempre virando né, de um lado para o outro para assar por igual e já já eu volto e mostro para vocês como ficou, tá bom gente? que cara, uma delícia gente, já estou com alguns ali ainda assando, olha só gente hum, muito bom hum, pessoal top, delícia mesmo gente vale muito, muito a pena você fazer na sua casa, para você e para a sua família porque fica bem saboroso e bem delicioso se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo hum tchau 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 tchau